Olá! Então vamos iniciar mais um vlog de looks Hoje com uma roupinha mais fofinha, mas não muito, porque, né? Eu não sou muito fofa, mas enfim Pós-carnaval hoje Tenho só dois ambulatórios, então vai ser um dia Aparentemente tranquilo Escolhi uma roupa meio fresca, porque tá calor Mas ao mesmo tempo vai ter ar-condicionado Então eu sei que eu vou ficar com frio Então por isso, meio fresca E hoje resolvi usar sapatilha, que não é uma coisa muito habitual minha Mas resolvi colocar Pra vocês terem uma ideia, eu tenho, tipo, algumas prateleiras de tênis E eu tenho apenas duas sapatilhas Que é essa pretinha aqui, que é da Rafaela, que é a minha favorita E essa daqui, nudezinha, que é da Marta Maria Eu só tenho essas duas E eu acho que elas são as essenciais, assim Aí se eu preciso de outras, eu pego da minha mãe, porque ela tem muitas Mas enfim, essa aqui é a minha favorita, é da Rafaela Eu já tive várias cores desse modelo Na época que eu usava bastante sapatilha Mas a pretinha, com certeza, é a mais básica E é a mais que combina com tudo Então agora vamos para o look de hoje Mais especificamente Então eu coloquei essa regata Na frente ela é bem simples Mas atrás, ó, ela é toda aberta Eu tenho essa... Uh, gente, ó, tô com um negócio ali Eu não cortei, mas enfim Daqui a pouco eu corto Eu já tenho estudiado há um tempo Então tá um tempo dando com esse troço Ela tem esse detalhe nas costas Que dá um charme E aí eu combinei com esse sutiã de renda Que é da Intimice A regatinha eu comprei numa lojinha dessas multimarcas, assim, sabe? Que vem de roupa de São Paulo Então, nessas lojinhas assim Ela é basiquinha O tecido dela é mais grossinho Não é muito fino Mas é tipo um... Tem tecidinho de pijama, assim E é bem gostosa E dá pra usar pra treinar Ela é bem versátil Já usei pra sair Usa na faculdade Já usei pra treinar Já usei pra dormir Então, assim Aquelas roupas que você usa pra tudo Coloquei na cabeça esse arquinho de pérolas Que, na verdade, eu comprei pra usar no carnaval E acabei não usando E achei ele muito fofo E fiquei com vontade de colocar ele hoje Pra, sei lá Ficar com o cabelinho pra trás E... Aí combinei com a calça preta Essa calça preta, ela tem vários detalhes Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ela fecha com esse récord aqui na frente Ela tem essas costuras, ó Tá vendo? Que vem aqui O bolso aqui em zíper também E as costuras vão até embaixo E tem mais um zíperzinho na lateral Atrás ela é mais basiquinha Ó, tem bolso e tal Mas ela só tem essa outra costura aqui Então ela tem alguns detalhes Que fazem ela ser um pouco mais diferente E essa calça é da Lelys Blanc Bem bonita Veste super bem Eu adoro essa calça Porque ela não cai Tipo, é uma das poucas calças Que realmente servem bem certinho em mim E eu acho que é justamente Por causa desse zíper aqui na frente E a sapatilhazinha pra finalizar Que é a da Rafaela Boss Modelinho básico Clássico Que combina com tudo E aí? O que vocês acharam desse look? Gostaram do primeiro de hoje? Primeiro da semana, né, queridos? Primeiro dessa semana E aí, gostaram? Eu achei que tá super fofo O sutiã atrás Acho que dá um toque, né? Com a rendinha Mais um look hoje Algumas coisinhas diferentes Outras iguais É sempre Tô de tênis Tô de jeans Tô de regatinha Essa regata Ela parece super arrumadinha, né? Mas o tecido dela É uma malinha Muito gostosa Muito gostosa E ela tem esse detalhe aqui, ó Por cima Que dá um charminho Mas eu já vou contar a história Dessa blusa Ai, coloquei uma calça jeans Tênizinho branco Lookinho relativamente clássico Aqui, né? Nos nossos vlogs de look Mas sempre com um toquezinho Uma coisinha diferente Uma combinação diferente Sempre tento mudar as coisinhas Pra vocês Essa blusa Ela é da John John Eu tenho ela há muito tempo E eu quase não uso Porque eu tenho que ler aqui Um rancinho dela Por alguns motivos Primeiro Que ela era toda bordada aqui Todinha Ela tinha várias coisinhas bordadas aqui E um dia Simplesmente caiu Eu nem tava em casa Eu tava na casa de um amigo E tipo Eu passei a mão assim E caiu tudo Tipo Simplesmente caiu Eu fiquei Muito brava Tipo Muito brava E daí eu já fiquei Com um rancinho E a outra coisa que me incomoda nela É que ela é absurdamente comprida Eu até fico pensando em usar ela assim Sabe? Tipo Compridona mesmo Eu acho que fica bem bonito Na verdade Mas Não sei Aí eu acabo ficando na dúvida E faço aquele clássico De colocar dentro da calça assim Porque eu me acho meio baixinha E daí a blusa Eu me acho não Eu sou baixinha E a blusa comprida assim Encurta a perna E aí eu acho bonito Mas eu me acho Eu me sinto muito achatada Fico com a perna muito curta Então Eu coloco por dentro da calça Então esses são os rancinhos Que eu tenho dessa blusa Mas ela é muito bonita Mesmo sem o bordado Ela ficou bem bonita Essa calça aqui É mais curtinha Sempre acontece isso Enfim Ela é mais curtinha Ela tem esses detalhes ali De pérolazinha Esse rasgado Que não é tão rasgado Então dá pra usar Pra ir atender paciente Ela não tem a cintura muito alta É mais ou menos na altura do umbigo O meu umbigo tá aqui E o cos da calça aqui Ela é da Zara E é o meu modelo favorito De calça da Zara Eu tenho duas calças Nesse comprimento E nessa altura de cos E é o meu modelo favorito Eu acho que veste muito bem Valoriza muito o corpo Gosto muito E esse tênis Que tá calejado Já coitado É da colinha do Mickey Da Arezzo E ele é muito confortável Eu amo os tênis da Arezzo E ele é muito fofinho Só que tá sujo, né, gente? Mais detalhes Vida real E ficou Fechamos Resolvi não colocar cinto Porque tô com preguiça Real Mas Só que essa calça Tá bem larguinha pra mim, ó Bem larguinha Então ela vai cair Mas tudo bem Estou preparada Para aceitar as consequências E aí, gostaram desse look? O que acharam? Me contem aí nos comentários Oi! Então mais um look Hoje É o seguinte Vamos explicar Alguns vlogs Da faculdade Atrás Eu dei algumas dicas Sobre Como você se organizar Pra ir na academia Tipo assim Ah, eu quero ir direto Da aula pra academia E tal E eu falei Sobre fazer vários Fazer looks Com roupas esportivas Com tênis esportivo Pra você não ter que carregar Dois tênis E aí uma pessoa Nos comentários Me pediu pra Colocar aqui nos vlogs De look Algum look Com tênis esportivo E eu tô Que abre essas gavetas E aí eu resolvi Fazer já hoje E já colocar nesse vlog Então assim Eu coloquei Esse tênis aqui Que tá até meio sujinho Mas enfim Esse é da Adidas É o Adidas NMD Ele é bem bonito Rosinha e tal Mas ele é super esportivo E aí Eu combinei com a calça Ela é azul marinho Ó, tá vendo? E uma regatinha branca Gente, eu tô meio desengonçada Porque eu já tô Desde de manhã Com essa roupa E agora Já é a tarde Mas enfim Coloquei essa regata Bem básica Tipo, é um look super básico Que você pode usar com tênis Poderia ter colocado também Esse aqui que é o Air Max Que é um pouco mais estiloso Mas também é esportivo Dá super pra treinar Ele é muito confortável Então a dica aqui Se você quer usar um tênis Pra mais de uma função Comra um tênis mais bonitinho Sabe? Não foca tanto Talvez no esportivo Então tenta focar também Um pouco na Na beleza do tênis Mas até esses aqui Que são Esse aqui é um Ultra Boost Também da Adidas Esse aqui também Tem muita gente que me pergunta Porque ele é muito bonito É o Bounce Da Adidas também Não Edge Lux Mas é Bounce Não Bounce é o do meu pai Ops É o Edge Lux E fica bem bonito Tipo, você consegue montar E se você quiser economizar Mais ainda Mais roupa ainda Ao invés de você colocar Uma regata assim Você pode colocar Uma camiseta básica Que você consiga usar Pra treinar depois Tipo, uma camiseta branca Ou até uma camiseta rosinha Assim Que dê pra treinar Pode ser regatinha Pode ser de manga Mas uma camiseta Que dê pra treinar Você economiza mais Uma peça de roupa E dependendo Dá até pra você colocar O top por baixo Que não aparece Aí você já tá de top Você só troca a calça E você sai de um look casual Pra um look de academia Bem fácil E bem rápido Então agora vamos Para onde é cada coisa E eu já tô de trancinha também Tipo, mais uma coisa Pra você facilitar Pra ir na academia Tênis Adidas NMD Como eu já falei pra vocês A calça Essa calça É da Lelys Blanc O cinto Eu coloco Porque ela é larga Então se você não quiser usar cinto Tudo bem Mas esse cinto É da Lança Perfume E essa regata Que ela é assim atrás É da Hering Ou Hering Como você preferir chamar E é isso, gente Esse é mais um look Aqui pro nosso vlog Quero saber a opinião de vocês Gostaram ou não gostaram Eu gosto muito de look Assim, basiquinho Principalmente se tá um dia calor Eu tenho que colocar o jaleco por cima A manguinha assim Facilita e fica bonito Por baixo do jaleco Porque tapa bem o colo, né E é isso, gente Gente, eu estava no vlog de look de hoje E resolvi acrescentar um look extra O que que acontece? Hoje treinei E tinha um evento depois E aí resolvi aproveitar mais ou menos o mesmo estilo de look Que eu sempre uso Com um saltinho Pra poder mostrar pra vocês O que eu sempre falo De eu estar com jeans Uma blusinha bonita E poder usar qualquer tipo de sapato Então eu coloquei Isso aqui é um body Aí eu acrescentei acessórios Que vocês não me veem usando muito no dia a dia Acrescentei uns acessórios Anéis, colar Os brincos também E cinto, salto pra um evento E ficou super bonitinho Super arrumado Bem despojado Estiloso E fica muito versátil Tipo, você pode ir Pra muitos lugares Com essa roupa Que ela vai super Combinar e encaixar Então assim Aqui temos um body Com essas tranças Lindas Esse body é da Lelys Blanc Ele é muito confortável E ele não marca E daí fechei Coloquei um cintinho, né Mesmo que eu estava antes Essa calça jeans Que é da Zara Que veste super bem Tem essas pedrarias Que dão um detalhezinho Deixam ela mais chiquezinha Mas também dá pra usar no dia a dia Se você colocar com tênis e tal Bem de boas E tem esses rasgadinhos também Que deixam ela mais estilosa E o rasgado na barra Que também dá bastante estilo E chama uma atenção pra sandália Eu coloquei essa sandália nude Inicialmente eu tinha colocado outra cor de sandália Mas eu achei que a nude Deixou o look mais básico E mais o meu estilo Porque eu sou bem básica E... É isso, gente A sandália É da Lelys Se eu não me engano Peguei super baratinho Peguei ainda numa promoção Essa sandália E ela é super confortável Com esse salto grosso E ela é tratorada, né Também dá um estilozinho Mais informal Não fica uma sandália tão formal E é isso, gente O que acharam do look bônus de hoje? Ó, aqui Eu colocaria um tênis e iria pra faculdade Bem tranquilo Então, o que vocês acharam? Gostaram do look bônus? Querem mais? O que vocês me dizem?